E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área trazendo pra vocês meu jogo aqui no nosso canal Civil Play BR e dessa vez trazemos Limbatos. Esse jogo é um jogo de construção de drone. A parte mais divertida do jogo é a parte de construção, enquanto também existe uma exploração pela galáxia que fica em um plano de fundo. Esse jogo tá atualmente no Kickstarter, a gente tá numa versão pré-alpha, que é uma versão de demonstração e ele ainda não é disponível nem na Steam, ok? A versão pré-alpha, ela tá disponível pra download de graça no site da produtora, tá? Se vocês buscarem por esse jogo no Google, vocês vão achar o site deles e essa versão vai estar disponível lá, tá? Se vocês quiserem, vocês podem participar do Kickstarter deles e vocês vão receber o jogo assim que eles forem lançados, ok? Vamos começar então pra gente ver como é que tá o joguinho. E também, a gente começa mais ou menos dessa maneira aqui, tá? A gente tem essa galáxia, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra me movimentar, essa WSAD. Botão direito, não. É, não tem muito o que fazer. Aqui a gente tem um planeta, né? A gente tem como visitar. A gente tem aqui a arena de treinamento, o lixão, né? O ferro velho e a battle arena. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a gente pode fazer. Aqui a gente tem o planeta, a gente pode selecionar um drone. A gente tem aqui as transições que são de destruir o transmissor e as colmeias. E a gente recebe uma arma rara quando destrói a colmeia. E qual é essa desgraça? A gente recebe um pouquinho mais do mapa, eu acho. Tá bom. Aqui a gente tem uma baixa quantidade de recursos. O recurso que tá marcado aqui é essa coisa de cor diferente. A gente tem o diâmetro do planeta, 314 metros. A gravidade é normal. Existência do ar normal. E o nível de risco é baixo. Ok. Vamos ver aqui que a gente seleciona o drone e a gente pode criar um novo. Tá. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa. Repare que esse vídeo vai passar bastante tempo na hora de construir o drone. Depois só. E a gente vai brincar um pouquinho com ele. Então é mais construção do que brincadeira. Vamos começar com bateria. Aqui a gente tem coisas pra levar em consideração, como por exemplo, massa. E capacidade de energia. E produção de energia, tá. Nesse caso aqui, a bateria a gente vai ter uma capacidade muito grande. Mas uma recarga baixa. Ela tem a mesma recarga da bateria pequena. Mas ela tem bem mais energia. Só que tem também o dobro de massa. E aqui o painel solar, ele tem um tempo de recarga bem baixo, mas uma baixíssima capacidade energética. Tá. Então, a gente tem que equilibrar essas coisas. No caso, eu acredito que a gente vai começar então. Eu vou deixar esse centro aqui. Vamos colocar aqui os painéis. Pronto. Eu acho que aqui tá equilibrado. Deve dar pra fazer alguma brincadeira com isso. Quanto a combustível. Quanto a combustível. Vamos pensar em combustível. Aqui a gente tem zero de refil. Esse refil é 15. E esse daqui é 10. Eu acho que esse daqui é bem mais equilibrado, né. Vamos ver. Temos de peso. Esse peso é bem baixo. Mas também ele vai acabar funcionando uns suquinhos, né. Então, eu acho que colocando uns dois deste aqui. E dois do pequeno. Deve dar pra gente aguentar uma brincadeira. Pelo menos aí na parte inicial, né. Ok. Vamos colocar então alguns... Uns sistemas de propulsão. Não, ainda não. O que é que tem? Vamos colocar uns bloquinhos, vai. Esse daqui... Tem como rotacionar ela? Como é que era? Mesmo R? Beleza. E aqui a gente vai colocar então uma armadura em A+. Tá? Esse daqui eu tô colocando uma armadura. E... Vamos ver aqui. Pra rotacionar você tem que estar selecionado. E aí mexer o mouse... A bolinha do mouse. O scroll. E aí pronto. Encaixou. Aqui eu tô deixando um espaço na parte de dentro. Mas pra colocar alguma bateria ou combustível que faltar. Porque vai faltar, eu tenho certeza. Vamos ver aqui. A gente tem partes mecânicas. Muito avançado por enquanto. Aqui a gente tem as armas. Vamos ver. Acho que a arma ajuda pra começar a brincar, né. Vamos pensar. A gente vai precisar de uma... Algumas coisas que façam mineração, tá? Aqui a gente tem a drill, né. A gente tem uma furadeira. Mas eu acho que eu não vou usar não, tá? Aqui a gente tem só o blade. Seria a serra. Espinho, pra caso não baterem na gente. Ah, interessante. Isso daqui é bem passivo até. Legal. Aqui, o que que é? Luns chamas. Que da hora. Lança raio. Um biofoguete. Sniper de biofoguete. Aqui também. Ué. Qual a diferença? Ah, ele tem um upgrade pra colocar. Aqui são os status dele, né. Então a gente tem attack speed 2. Uso de energia de 10.3. Dano de 324. Força de perfuração de 40. Tiro 13. Força de tiro 13. Recuo 0.159. E precisão de 94. E aqui a gente tem... Algumas... Algumas upgrades pra fazer, né. Um tiro reflexivo. Capacidade maior de escavação. A gente pode colocar foguete. Uau. E arma bioquímica. E aqui, pra usar, vamos clicar com o botão direito, né. Aliás, botão esquerdo. Vamos ver qual a diferença entre esses dois aqui a princípio. Esse daqui tem um tiro que reflete o outro ou não. Tá, eu prefiro que não reflete, né. Vamos dar uma olhadinha. Então, vamos deixar um sniper de cada lado. Aqui a gente tem um raio de plasma. Vou deixar aqui pra fazer as escavações. Tá, agora tá melhor. Esse daqui, como vai ser de escavação... Vamos colocar... Opa. Vamos colocar meu espaço. Ok, adicionei aí mais umas seis torretinhas de laser... Biológicos, sabe só lá que desgraça é esse daqui. Vamos colocar todos aí no mouse. Zero, tá. Então, essas daqui são as armas principais. E aí, eu acho que... Seria legal também colocar aqui... É... Raio. Raio é interessante, né. Colocar mais uns dois raios aqui na parte de trás. Isso daqui vai consumir uma energia desgraçada, eu acho. Com certeza a gente vai precisar de um pouco mais de energia. Mas vamos testar primeiro, antes de decidir. Vou ver aqui. Vou colocar uns três pra movimentar a gente pra frente. E... E eu acho que a gente vai precisar de bem mais pra movimentar... Pra manter a gente olhando pra baixo, tá. Então... Pensar aqui... Não, já que eu tenho condição de colocar no centro... Será que eu tenho? Vamos colocar aqui. Pensar... Não, não tenho. Então, eu vou ter que linkar neste daqui. E aí... Eu vou colocar pra cá. Tá ok. Uma ideia interessante aqui é alternar, tá. Esse daqui tá ligado aqui. Este aqui. Este aqui. E este aqui. Vamos fazer o mesmo do outro lado? Pra facilitar a vida, eu acho que eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Tá vendo? E aí eu clico aqui. E aí eu rotaciono. Será que eu consigo? Não, não dá. Eita, diabo. Tá bom. Pronto. Eu acho que isso daqui é o suficiente pra manter a gente, pelo menos, de pé. Ainda vamos ter que virar. Mas eu pretendo não precisar manter essa nave nesse sentido aqui no planeta, tá. Eu acho que seria um pouquinho meio que suicida. Então, vou colocar dois thrusters simples, pequenos, pra fazer a rotação disso aqui. E eu não pretendo que isso daqui seja rápido. Então, um vai ser pra cá. Coisa. Aqui desse lado, tá. Eu vou deixar ele aqui, ó. Então, como eles estão em oposição, eles vão fazer uma força pra girar. Tá. Eles vão girar nesse sentido aqui a nave. São dois pequenos, é só pra girar. Nesse caso aqui. Vou fazer o mesmo agora do outro lado. Ok. Eu acho que isso daqui já deve dar pra gente girar o bicho. Aqui tá o Q. Aqui é o E. Tá. Este daqui eu vou colocar no... Esses estão diferentes. Vou colocar no S. E esse daqui eu vou colocar no A. É, no W. Tá bom. Agora a gente ainda precisa de mais alguns thrusters pra manter a gente... É... De lado. Só que esses thrusters pra manter a gente de lado, eu não preciso que eles sejam rápidos. Eu vou colocar esses de jato. Eles são mais potentes. Só que eles precisam ser carregados, tá. Então eu vou colocar aqui. Tá bom. Eu com certeza vou ter que acertar agora... É... Consumo de combustível e coisas assim. Só pra completar, vamos colocar dois escudos aqui. Eu vou colocar um aqui. Outro aqui. Os dois aqui na parte da frente. Só isso já deve consumir uma energia desgraçada. Deixa eu ver se eu consigo colocar o escudo aqui, ó. Tá bom. Vamos testar essa bicheira. Nossa. Ah, é de salto. Vamos ver o consumo de energia. Tá absurdo de alto. Tá bom. É... O escudo eu não lembro qual botão que eu tinha colocado. Aqui, espaço. Pra fazer a carga. Oh, oh. E ele gira. Interessante. Ele consegue se mover certinho. Atirar, ele também atira muito legal. Ele mantém todas as armas ativas. Por algum tempo. Pra... Voltar. É uma maravilha. Bem melhor do que pra ir. Mas isso é interessante porque se eu ligar a gravidade, ó. Eu tenho que ter condição de sair de atmosfera, ó. Então a gravidade funcionar legal. E eu consigo romper ela. Consigo acelerar nela. Virar. E além disso, me manter na posição. Só que isso daqui tá... Tá girando, né? Tá. Tá bom. O girar também não é ruim. Porque se eu cair de lado. Isso daqui tem condição de me jogar. Em uma posição que eu possa voltar pra atmosfera, ó. Isso é bom. Tá bom. Eu acho até que ficou legal pro nosso primeiro robô. Vamos testar aí. Ele em... Na brincadeira. Ok. Gostei muito dele. Faltou eu colocar isso daqui. Com o botão direito, tá? Eu acho que eu vou manter... Esse escudo. No botão direito. E... Esses daqui seria muito legal eu proteger eles. Porque eles foram bem avariados. Mas eu não sei. Eu com certeza tô precisando de mais energia. Isso daqui não tá dando conta disso, mas... Tá bom, eu acho. Eu tô contente com isso daqui. Uma coisa que eu acho que... Eu vou inverter os comandos. Os comandos ainda não tão muito legais. Mas eu vou acertar aqui e já volto. Tá ok. Agora vamos fazer o último teste, então. Vamos ver como é que tá a brincadeira. Ah, eu acho que agora tá melhor. Demorado pra virar, mas eu acho que tá bom. Nossa, olha o torque do motor, cara. O escudo tá defendendo tudo, menos a propulsão traseira, né? Tá bom. Eu acho que pra manter desse jeito tá legal. E além de tudo... Aí. Tá. Eu ainda não tô muito contente com esses propulsores laterais, tá? Eu acho que... Seria interessante eu ter... Não só o de pulo. Hum... Tô bem contente com isso aqui. Então ok. Resolvi mais ou menos o problema. Eu acho que isso daqui precisaria estar um pouquinho mais perto do centro. Só que do jeito que tá, tá bom pra mim. Eu acho que... Talvez... Hum... Eu posso inverter isso aqui, né? Este daqui é pro ar. Tá bom, tá resistente. Tá funcionando. Eu acho que dá pra gente levar pelo menos pro nosso primeiro teste. Aí. Real. Hum... Essa parte aqui ainda tá fora dos escudos. Eu não tô confiando muito nos escudos. Mas vamos ver o que vai dar, tá? Tá bom. A gente tem então um novo drone. A gente pode colocar um nome pra ele. Vamos colocar aqui... Tijolo. Que esse daqui vai voar bem. Vamos brincar então aí no nosso planeta. E tamo aí. Lançamos o tijolo agora. Nossa! Caramba! Nossa! Crise, hein? Tá difícil dar conta disso aqui. Nossa, mais um pra melhorar a situação. Cadê aqui? Vamos brincar aqui. Aê! Vamos sair daqui, correndo. Vamos ter um que brincar de voleio aqui, né? Bem, levando em consideração. As nossas baterias não estão carregando rápido o suficiente. Muito bom! Vamos ler aqui. Como é que aquilo vai ter 받ath? Vamos ficar complexados com a grande luz. Porque eu tô girando agora, toda vez que eu aperto pra voltar, alguma coisa aconteceu. Nossa. Será que a gente consegue manter em paz um pouquinho? Deixa eu ver como é que tá o nosso poder de escavação. A escavação tá boa, ó. Não consegue escavar legal. Será que a gente consegue destruir isso aqui? Eu acho que é mais fácil nos lasers mesmo. Aí. Aí quando o destrói, para de aparecer esses enxame desgraçado. Olha, pelo que eu tô aprendendo, essas baterias não servem pra muita coisa não. A não ser pra... Realmente, eu acho que... Pra descarga do... Dos lasers. Desses lasers aqui até vai. Porque é uma coisa que eu não vou usar sempre. Mas no geral, eu acho que é só pra eles que vai servir essas baterias. E umas duas baterias já devem dar conta do recado. O resto... Eu acho que seria melhor eu colocar mais painel solar. Eu não tinha visto essa... Colmeia Pronto, terminamos então a destruir as colmeias, terminamos então a nossa missão aqui Talvez eu consiga então pra cá Achar aonde estão os nossos recursos, vamos ver Só que tá difícil aqui porque eu perdi bastante Procursor, eu já perdi bastante coisa aqui da nave Então a dirigibilidade dela já mudou muito Mas ela até que tá fácil, nossa Ela tá relativamente fácil de manobrar Levando em conta que eu não preciso de velocidade aqui Desde que eu não precise de velocidade tá tudo bem E a velocidade que ela tem é de ir pra trás, nunca de ir pra frente Aí Vamos ver de minerar aqui, eu girei o planeta inteiro e não achei nada Bem, tamo aí, depois de procurar muito no planeta eu não achei nada de interessante Vamos ver se a gente acha que é... E voltando pra órbita, sei lá, acho que é só voltar aqui pra Nimbartos Pronto, terminamos então Ganhamos então IMP Ballet Gun Ou seja, arma de balas de pulso eletromagnético A gente tem balas reflexivas Baixa resistência do ar Uma bala E arma eletromagnética Então não é uma arma do tipo biológica Interessante, tem alguns tipos diferentes então de armas aqui que a gente consegue enxergar Que eu juro que eu não achei essa reserva aqui, tá Eu procurei, mas não achei Fui pra dentro do planeta, eu não achei jossa nenhuma Ou será que... Bem, eu talvez não esteja entendendo muito bem como é que tá o diagrama desse planeta Mas vai saber Nesse caso então Algumas coisas que eu mudaria então no nosso tijolinho Tá, pra gente editar Eu com certeza tiraria essas baterias aqui Eu acho que essas quatro baterias grandes eu colocaria como reposição mais dois painéis solares Tá Acho que fica muito mais forte um painel solar do que uma bateria A bateria ela tem uma duração, só que como você vai precisar manter muito tempo ativo A determinado sistema Então vale mais a pena você ter mais painéis solares E o consumo de energia é muito maior que o de combustível Apesar de eu ter essa quantidade gigantesca de propulsor Eu não tô usando quase nada Tem alguns propulsores, eu acho que eu invertaria os comandos, tá Esse S eu colocaria A Esse S eu colocaria W e tudo mais Porque isso daqui tá o tempo inteiro pra baixo Isso tá me confundindo bastante Então eu acho que eu invertaria todos os comandos aqui da maneira com que eu fiz Mas no geral eu fiquei bem contente com o drone, ele funcionou legal Essa arma não tem utilidade nenhuma Então eu acho que Eu até Colocaria talvez Deixa eu pensar Eu acho que eu atrelaria isso daqui ao escudo Colocava um pouquinho mais afastado, tá Eu acho que as mineradoras colocando um pouquinho mais nessa região assim Porque esses propulsores estavam interferindo Toda vez que eu tentava ir um pouquinho mais pra baixo Na hora de minerar Isso daqui ficava batendo nas paredes Então isso daqui eu acho que deveria ter tomado e levado em conta Mas no geral isso daqui tem uma área de atuação bem maior do que eu imaginei Eu acho que Um espaçamento até assim Entre esses dois Funcionaria o suficiente, tá Então Eu acho que aqui assim Seria um espaçamento bom Talvez colocar um pouquinho mais de arma aqui no meio do caminho, tá O que Armamento na frente é o suficiente Mas eu acho que Essas pequenininhas aqui não estavam dando muito conta lá das Das infestações, talvez Não sei Talvez um pouquinho É que eu gosto bastante de arma, né Mas enfim Isso é meio exagerado Galera, eu acho que Eu tô contente com o jogo, tá Vou ser bem honesto pra vocês Não tem mais por que jogar Space Engineers Pra quem gostava daquilo lá Não sei como alguém gostava daquilo lá Isso daqui já superou De longe O Space Engineers Só com essa demo Então eu espero que vocês tenham gostado do jogo Da maneira com que eu gostei Porque eu adorei mesmo Se vocês quiserem ver mais Não esquece de avisar aí embaixo Deixar o seu like Fica com a telinha de encerramento Valeu pela companhia Pela audiência E até a próxima Falou, tchau, tchau É, bandaiada Por esse vídeo é só Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever Clica no sininho pra receber notificações Quando sair vídeo novo E se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia Pela audiência E Falou Tchau, tchau